A União das Juntas de Freguesia de Sobrado e Bairros. É sim, o que me levou a candidatar-me à União das Freguesias de Sobrado e Bairros foi uma vontade muito forte da minha família e um pedido do Dr. Norberto Moreira que me pediu para eu me candidatar. Desde a primeira hora que ele quis que eu fosse o cabeça de lista da Junta de Freguesia da União das Freguesias de Sobrado e Bairros e eu disponibilizei-me a partir de umas conversas que tive com a minha família e a vontade da minha família foi prioritária. Por isso é que eu aceitei ser o candidato. O PST! PST! Mais alto! PST! 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 A VAI!